Já vem montada em seu alazão Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Meu vaqueiro, é o forró Mastro Escolente Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme, seu belo charme Me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu próprioっていう Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Tchau, tchau.